Olá rapaziada, sejam todos bem vindos Aí você me pergunta, o que é isso agora Pedrão? Que bagunça é essa aí? Bom, agora você já entendeu do que se trata É um controle remoto desmontado, aqui você está vendo um lado do casco Suporte de pilhas com as pilhas O painelzinho está ligado, luz verde, luz vermelha Aqui está a tampa do compartimento de pilhas O volante O outro lado do casco Tampa do painelzinho Aí o sujeito diz assim, o cara não tem o que fazer mesmo, né? Fica desmontando as coisas Quero ver montar depois Mas olha só, é... Ele é todo conectado por jumpers Aqui você vê a placa de circuito Tem o jumper do sistema de direção E o jumper do sistema de acelerador e freio É bem interessante, eu gostei de observar Você vê o volante que faz a direção do automodelo Ele comanda este dispositivo aqui É bem interessante Este dispositivo Dá o sinal Ele dá o sinal Para a esquerda, para a direita Comunica a placa principal E a placa Passa o sinal para Antena E a antena você vê que está conectada aqui Antena Em cima do casco Já este dispositivo aqui Dá o comando de acelerador e freio Você vê ali o gatilho do controle remoto O dispositivo está dentro desta caixinha metálica A conexão também por jumper Ela dá o sinal Que vai para a placa de circuito Que por sua vez Comunica O receptor através da antena Você vê a antena aqui É bem interessante, eu gostei de ver E o interessante é que Depois de abrir este controle remoto Eu percebi o capricho da fábrica Este aqui é da HSP Então eu pensei Vou encontrar um monte de retalho Não, nada disso É É como se você estivesse abrindo Um gabinete de computador E ali você observasse as placas Placa mãe, memória Placa de rede Etc e tal Muito bem feitinho Conexões Bem colocadas Coisa de alto padrão mesmo Gostei da qualidade do serviço Qualidade da montagem Ou seja A gente pode Você pode usar este controle remoto 2.4 GHz Com confiança Tranquilidade Ele não Não quebra fácil Não estraga fácil Foi legal desmontar Este kit Quero ver montar agora Ai 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 Agora sim né Ninguém Agora quero ver meu filho Mas não é difícil É bem interessante Porque As peças são colocadas Numa posição Que facilita o entendimento De quem está mexendo É assim Você não consegue montar errado Elas são posicionadas E você só consegue Encaixar a peça de um jeito Não tem como Encaixar errado Agora é lógico O controle remoto Que a gente vende Para a rapaziada Não pode ser violado Ele não pode ser aberto Não pense em abrir O seu controle remoto Que se fizer isso Perde a garantia Eu só abri aqui Para mostrar Para a rapaziada Para vocês apreciarem E E ver Que se trata De um produto De qualidade Eu pelo menos Estou vendo aqui Pessoalmente Estou vendo de perto E gostei Do capricho Da mão de obra Dos caras aqui Realmente Estão de parabéns A HSP Está de parabéns Aí no desenho Na montagem Na qualidade Das conexões Desse controle remoto 2.4 GHz Legal mesmo Mas sério mesmo Eu sinto como se estivesse mexendo No interior De um gabinete de computador Exatamente É Trabalho muito bem feito Valeu rapaziada Pedics Comercial Um grande abraço E aí E aí E aí E aí Amém.